Marcial 3 e hoje eu vim falar com vocês sobre PCI Express. Para quem não sabe, existem computadores que a maioria deles vem com as placas PCI. A PCI, eles são diferenciados por diversos modelos. Você já deve ter pesquisado aí no mercado e existe esse tipo de placa aí para determinada entrada, que se chama PCI X1. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, num gráfico, a diferença entre vários modelos. Existe a PCI X1, PCI X4, Express X4, a PCI Express X8, que é muito usada para todo tipo de placa, inclusive placas de rede, quando você quer adaptar uma nova placa ali. E, no caso, a PCI Express X16. A diferença é que a X16, ela contém maior velocidade em transferência de dados. Por isso que a placa de vídeo fica ali. Por que eu estou abordando esse assunto? Eu vou mostrar para vocês, mais à frente, num produto que eu achei no AliExpress, que, com certeza, futuramente deve ser vendido aí no mercado livre, por vendedores, falando que você pode fazer uma expansão do PCI Express X16. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Aqui eu tenho as velocidades de cada um. A PCI Express X1, ela faz, na versão 1, ela fazia 250 megabats por segundo. Na versão 3, ela chegou a 1 giga. E, assim, a 2, teve 500 megas e chegou a 2 gigas. A 4, teve 1 giga e foi para 4 gigas. A 8, tivemos 2 gigas. E, depois, fomos até 8 gigas. Na versão 3. Na versão 1 da 16, começou com 4 gigas e, hoje, ela transfere 16 gigas por segundo. É bastante coisa. Deve ter a 4, a 5, eu não sei ainda, porque eu ainda não pesquisei. Eu não sou um jogador a fundo. Mas eu resolvi falar sobre esse tema por causa disso. Entre a 6, entre a 8 e a 16, a gente teve a PCI Express 12. Não muito comentada. E ela saiu do mercado muito rápido também. A sua transferência chegou entre 3 gigas e 6 gigas. Um pouco abaixo da PCI Express 16. Aqui são os slots e as suas determinadas transferências de transmissão de dados. E esse aqui é o nosso determinado produto que você faz uma expansão de uma placa de vídeo para outra placa de vídeo. Isso se chama economia porca. Por quê? Porque essa placa aqui, se vocês forem ver, ela vai ser ligada no PCI Express X1. Entendeu? Então, ela não vai ter realmente aquela famosa transferência de você ligar duas placas de vídeo num único monitor. Você não vai conseguir fazer isso. Você deve se deparar com esse tipo de placa sendo vendida pelo mercado. Muito cuidado. Não brinque porque o que o determinado manual fala, você tem que seguir o que ele está falando. Se eles falam que transfere 8 gigas, ele vai transferir 8 gigas. Se ele fala que vai transferir 16, você vai transferir 16. Agora, não toma muito cuidado porque às vezes o usuário acaba pegando esse tipo de placa, liga lá no computador dele, faz uma expansão, compra uma outra placa de vídeo carérrima ao invés de comprar uma placa mais decente e não obter o resultado que ele estava realmente esperando. Então, essa expansão de PCI Express aqui, vocês tomam muito cuidado. Primeiro, vocês têm que estudar realmente isso aqui para saber se ela tem essa expansão para depois vocês comprarem esse tipo de placa. Leia sempre o manual antes. Na descrição dos vídeos eu vou colocar os links de cada produto que eu achei no AliExpress falando sobre essa PCI Express. Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada, dá o seu joinha e um grande abraço a todos.